Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. A Chivana começa no Red ou no Blue? Red. Então vamos roubar o Blue. Certeza? Certeza, vai na cal, velho. Nossa, e não é que dá. Eu te reporto. Não reporta não, vai na cal. Vem, vaca, caralho. Cadê a vaca? Aqui, ó. Muuu. Tem certeza que tá aqui? Lógico, velho. Não tem desvantagem. E essa Ward aí, máquina de guerra? Ah, isso aqui é uma tentação, né, velho? Tinha que dar uma 10 pra mim pra jogar com o meu Deerzão. Ah, só... Eita! Eixi, ela começou aqui? Que doença é essa? Vão ter que roubar esse negócio aí. Vão ter que roubar esse negócio, hein? Nossa, essa mulher. Virou-se, apoiou. Rapaz. Fica aqui, ó. É muita doença, velho. Zeus, fala abaixo. Tá bom. Vamos fazer. Sem eles verem. Fala muito alto no nosso, né? Escuta. Não! 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 Eu não consegui nem dar hit. Ah, não. O cara não me espera, velho. Tá trolando. Putz. Minha diante, eu não encontrei pouco. Vão roubar umas paradas aqui? Não, rouba não. Fala. Ah, você não manja, Zeus. Deixa eu deixar um ar de hit. Quando a gente sair, para. Sair dessa vida. Ela tá ali ainda. Deixa lá. Vou incomodar a vida dela. Vai formar, velho? Não, vou zoar os caras. Nossa, não voltou o base. Nossa, é muito inocente, velho. Ah, velho. Ela já começou no lugar errado. Tinha que tomar o first blood, velho. Ah, lógico. Tava pedindo. Ixi, errei dois farms, velho. Ah, um só. Só um, só um. Ah, não. Ah, não. Vou colocar um projota agora. Para, velho. Vai na calma, velho. Qual calminha que você foi que deu errado? Me diz. Oi? Qual calminha que você foi que deu errado? Ah, sim. Deve eu não comentar, porque, né? Se começar a falar, você passa vergonha. Ô, louco, Zeus. Tá comigo ou tá dos caras? Porra, peraí. Deixa eu trocar a vergonha aqui. Não pode. Tá dando sono. São de julho, meu Deus do céu. São de julho é massa. Essa aqui é toque. Essa aqui é dig dig dig, ó. Essa aí eu ouvia, cara. Uma galera sabe demais. Essa é do meu tempo. Chivan deve estar bravo comigo, hein. Rapaz, então, cuidado. Vou até deixar uma ward aqui em cima. Pegar um puta perigoso. Uma armadilha. Nossa. Tá cagando aqui. Adoro uma boa cartagem. Caralho. A lenda. Nossa, a lenda. Acertou. Vamos ver o que eu faço. Vamos ver o que eu faço. A vaca já foi... Já foi pra base, velho. A vaca não manja. Caraca, a lenda, velho. Melhor música do Junior, velho. Se a lenda dessa paixão... Vai sorrir ou vai chorar... Melhor música. Ah, certeza. O coração é quem sabe... Cara, se a lua pode... Se a lua toca o mar, velho, ela pode nos tocar. Aqui tá muito tempo parado. Ah, sim. Dibra. Aqui, pra dizer que o amor... Não se acabe. Não se acabe. Não se acabe. Poxa, peraí. Pô, sério não. Não dá pra escutar o Dan Junior, não, velho. Dan Junior não é massa, velho. Não, Dan. Eu vou somar pra caralho. Vai na cal, Zeus. Aparece que eu vou colocar aqui pra ver. É um negócio massa. Não, não. Eu sou um inimigo de nada. João Bosque e Vinicius. Ah, não. Põe um negócio massa, pô. Deu jogar com qualidade. Rapaz do céu. Essa torre tá me trollando aqui, velho. Reporte essa torre. Tá roubando meus farms aqui. Pô, tô perdendo o parco da torre, cara. Ah, torre troll. Ah, não. Isso aí ia passar vergonha, velho. Não sei se a gente avisou, mas a gente tá fazendo o modo louco lá do mercado do povo. Melhor modo. Você gostou mesmo desse modo? Oi? Você gostou desse modo? Pô, pra caramba, velho. Por quê? Tipo, ah, tem uns novos itens pra fazer umas play bem massas, tá ligado? Hum. E ainda tem uns minions, dá pra deixar os minions arrasar. Os minions são meio crazy, né? Meio crazyzão. Parece que eles estão no Dig Dig Joy da vida. Ah. Pô, o bot tá fácil? Tá easy. Ah, demorou. Então eu vou bancar a miss. Oh, top. Ele chegou no céu. Dando trabalho pra dele. Fizendo vela gente boa. Não, velho. Deus, na boa. Põe uma música massa, cara. Tá jogando comigo? Cara, fico mijeca, velho. Melhor dúvida acertar nele. Feliz. Põe uma música massa, velho. É que você não escutou, mano. Mas isso aqui é que é essa. Desculpe, rapaz. Deixei minhas algemas de pelo de si em casa. Ai, eu tô honrado. Que vídeo, viado. Ih, errei, farm. Certo. Hum, não foi. Ah, que merda. Eu fiz o item errado. Isso que dá a ouvir essas músicas zoadas de rica e jacka aí. Oh, depois eu vou te passar uma playlist massa, cara. Você tá ligado que eu não vou ouvir, né? Não, você vai escutar, velho. Porra, melhor. Vocês ficam passando funk, Zeus. Oi? Vocês ficam passando funk. Ah, mas é funk. Não é qualquer funk, né? É o funk, velho. Não, se fosse uma tatisaca, beleza. Mas, porra. Morri. Aí, você me desconcentrou, velho. É. Essas músicas boas que você ouve aí. Aí, eu matou. Tudo calculado. Uhum. Porque eu vou morrer pra ela, pra pegar mais load depois, quando eu bater. Saudades da Alistar aqui no bot. Aí, ele chegou. A paz, você rolou isso? Nossa, puxa. Vê a Alistar pegar o Creep grande? Pega os pequenos. Ah, eu vou deixar eles avançar, se quiser dar uma gancada aqui agora. Ah, demorou. Não sei onde tá morrgando. Achei. Estão avançando. Ih, eu acho que ela vai guardar. Ela vai guardar, mas pode ir. Vai, 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 vai. Vai nada, vai nada. Beleza, você não vai nas minhas cal, hein. Ah, não. É frio isso aí. Filada? Quer ver escudo de mágica? Caraca, velho. Entra no YouTube e dita aí. Grama verde. Mano muito. Jamais fazer isso, cara. A Morgana não manja muito. Ela dá escudo quando eu tô batendo. Ela não acredita muito, não. Isso aí é esse de pardinho plancha. Ó, vou fingir que eu vou gastar meu escudo aqui. Se a lua toca no mar. Esse militar é massa, cara. Eu gostei dele. Ó, mas tem a Chivana aqui, ó. A Chivana eu não gosto, não. A Chivana é ruim, doido. Chivana é ruimzão, né? Horrível. A Chivana é ruimzão, né? A Chivana é ruimzão, né? Ah, eu que pulei pra Torre. Tá ligando. A gente tá aqui. Foi boi. Não tem nada a ver o smite dela. Não tem nada a ver o smite dela. Não tem nada a ver. Nossa, eu tava gravando umas fotos aqui em casa, velho. Daí, tipo, eu fui ver o meu primeiro show que eu fui na vida, velho. Foi do KLB, mano. Você foi no show do KLB. Ô, Deus, velho. Por que eu consigo ser seu amigo, cara? Você foi no show do KLB. Você foi no show do KLB. Foi umas paradas meio nada a ver, cara. Da vida, assim. Cara, KLB era sucesso, velho. Melhor trio que tinha na época. Comprei até uma bandana do KLB. Eu tivesse que ver com o KLB. É, se eu tivesse que ver com qualquer outra coisa também, eu não sei. Fiquei sem mana, cara. Senão, matava uns dois agora. Matava mil. Vamos ver, então. Tô indo aí. Sem mana, Zeus. Não, mas você podia estar aqui embaixo. Só isso. Tô errando os farms. Tô sem mana. Caralho, drag, mano. Tô errando os farms, Zeus. Foco. Foco, força. Eles tão fazendo drag, velho. Tá ligado que eu não vou sozinho, mano. Ah, vai morrer. Eita, passei vergonha. Ah, não. Passei. Pans. Aqui tem a DC, meu irmão. Aí, o Censura Aranha nunca falha, velho. Dragão, cabaço. Ah, matou. Eu roubei o blood de alguém aqui. Ah, pode ser. Quem nunca. E aí, vou fazer um dragão, time? Quer ver um fluke de mágica? A B... Ah, bora. Fim dele. Cara, eu tô... Eu não fui pra base ainda, acabei de ver. Ah, dá nada. Tô com 3k e 300 de gold. Ah, verdade. Tô vazado. Tô vazado. Ah, verdade. O novo modo. Fique de aí. O invés de nós é um inimigo. Tô com uma arma aberta. Hum... Eu tenho um 200 para esse trabalho. Eita! Gibra! Boa! Ô base, agora eu vou comprar uns itens. Não tá aqui não? Ah tá bom. Vazei. Tá bom. Como se tá de Tatic, será ou de Gloomy? Ai, você viu? Tô vivo. A MF tá sem ult. Caraca, velho, que merda, tá dando fome. Já era minha torre, velho. Eu tô com fome pra caramba, Zeus. Né? Meu irmão fez temaki hoje. Putz, sério? Sério. Tava afim de fazer pipoca, mano. Ai, tá foda. Tirou TI no Holland de madrugada? Mola, velho. Intrigoso. Meu pai acorda, puto bravo. Por que que tá fazendo? Ah, tô com foda. Mas essa hora? Holda, deixa ele não acaba com a brincadeira. Vai cobrar, non? Tá nos eliminados. Caraca, perfeito. Não perfeito. Nossa, mid, mid. E top também. Tô com o quiro que eu fiz. Putz, no botão. E aí, novamente, o ninja é o 2. E aí? Eu tenho que ter mid. Nossa, fui para a base e não melhorei o script, velho. E agora eu tenho que esperar mais um tempinho para eu voltar o... Eita, a Ary está descendo. Eu estou aqui. Estou também. Não dá para ir para esse lado não, vai sair a posição das paradas. Eita, a Ary está descendo. dos caras aqui? Não tem. Nunca percebi a Ward do tamanho dos champs. Maior Ward, é uma máquina de guerra. Vou a base comprar umas paradinhas, cegados. Qual que é aquele item que dá tiro duplo? Furacão de Hunan. Não, 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 dos novos aqui. Item? Eu acho que é o Garra de Tupão. Tá ligado? O primeiro item. Não sei se é o primeiro item de AD. Deixa eu ver o nome aqui. Espada da Miragem. Esse item é bom pra você, velho, que joga de ADC, tá ligado? Você marca um alvo e ele, tipo, dá um dash pra trás. Ah, eu tô ligado, eu usei ele já. Mas tem um deles que dá hit duplo. Tipo, se dá uns três stacks, dá um hit duplo, saca? Ah, sim, sim. É bem bom pra ela também. Ah, você tá falando? um aliado não foi ali. Ixi, meu amigo se matou lá, velho. Algumano. Uhum, 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 uhum. Vamos se investigar. Nossa. Conrado e Alexandra. Para, Zeus. Espera aí, estraga o barato não, mano. Não, velho. Você tá estragando o meu barato aqui, velho. Não sei onde estão os caras, hein. Vamos continuar farmando aqui, cegado. Vamos, 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 vamos. Esta é a arma da luta. O inimigo foi eliminado. Zenta. Eita, parecido! Vai melhor! Bora! Corre! Não, carai! Volta, não! Enfurecido! Rapaz! Aí olha a deda na mamita do cara! Sua torna foi destruída! Hora da investigação! Hum! Tem 4-0 às vezes! Ah, bicho! Fiz o que? Lógico que sim! Eita, você só! Meu abissado! Quer jungle? Tô indo de jungle! Olha quem tá aqui! Vai tomar um! Na cara agora! Procure não ficar muito tempo parado! Arranca praia! Arranca praia! Arranca praia! Arranca praia! Arranca praia! Um negócio bom! Adoro uma boa caçada! Foi! O que é que eu tenho? Um quarto! Foi Zeus! Eu tenho MC Guinei aqui! Não, velho! Não, velho! Morreu todo mundo no time? Ufa, graças Chegou puto voando, tacando fogo nos outros Dando tapa na cara Ah não, aí não rola Xingando a família Nossa, tem que amar a vida, velho Vai morrer Mamonas são finas, faz 10 Mamonas é massa Vira, vira Ah, não conseguiu ultar nele Ai, não, oxe Achei que ult ia continuar Sim, eu também Você viu? Eu vi Deixa eu voltar a base pra fazer os itens Ah não, não dá ainda pra fechar os 20 O que foi Zeus que tá cantando aí, velho Ai, vira, vira, velho Dos mamonas Ah não, aí é massa Essa é comédia demais, velho Maria chegou tudo assado em casa Tem uma teta Melhor mundo Eu tenho os instrumentos pra esse trabalho Quer head? Pode ser Ah, essa Diana vai roubar meu farm Ah, não vai não Ai que mal Espera aí, espera aí Não mata não E ainda não Vamos dizer, é massa Ih, essa era a vez Rapaz, que beleza Sim, sim Nossa, eu curtia Legião, velho Só que sumiu o CD Roubei seu farm aqui Ô, sério mesmo que você vai roubar minha diângula? Ih Ah, tu não Perdeu o teu bot Ah não Deixa o meu bot em paz Ih, pegou nenhum Ah, que merda que eu tenho Nossa, eu deveria ter gastado a ult Você gastou a ult no meu farm? Ah, sim Cara, não tá acontecendo nada aqui, velho Tá muito chato esse jogo Nossa, não tem nem línio pra roubar Ninguém vem me pegar, velho Vou levar essa torre aqui Ah, essa área já não morre Eita Tá muito fácil Cadê? Putz, que monte Deixa eu ajudar os caras do mid Ah, eu? Vou morrer se vier aqui Três caras aqui Putz Ó, que eu achei Achei umas galinhas perdidas no mapa aqui Você não liga não, né? Ó, você já tá forçando a amizade Sério Ah, velho Tá ciscando aqui no canto, velho Os galinhas É, tô ligado Headshot Ah, velho Filho da puta Tá fazendo a minha vida inteira Ah Certo Que hora da investida Até que tava gostoso Assunto massa Vai tio Ah, você quer matar ela? To indo aí Nem deixou roubar, velho Ah Vou matar ativando Eu tô ativando, mas tá ativando. Tá bom. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Ah, sério? É lógico. Cadê Carry? Olha o dragão. É, eu tô ficando definido nesse meio. Ixi, eu vou ter que defender o bot lá. Se você faz o dragão aí sozinho, então eu vou roubar. Ah, Jenna foi. Achei que eu ia roubar esse dragão também. Ah, sonho. Procurem não ficar muito tempo parado. Vai aqui. Ah não, eu tenho que armar a coisa. Volem. Nossa. Vamos investigar. Uhum, uhum, uhum. Agora é filé. Agora eu vim com os Creep Forte. Rapaz, o que faz isso aqui no Weak? Arranca a carne da tropa inimiga alta, causando 200% de dano. Ataques básicos conseguem cargas de malícia e atingir o inimigo. Após três acumulam. Seus próximos ataques terão velocidade de ataque máxima. Causarão mais 50% de dano. As cargas expiram após três segundos. Massa demais. A idade. O outro. Arranca a carne de uma tropa inimiga alta, causando 200% mais 75% de dano de ataque. da verdadeiro novo. Curando seu portador com 50. Esse aqui da Lifesteal. Vou fazer esse aqui primeiro. Oh, dá pra fazer os dois. Tô cheio da grana. Sobrou grana ainda. Ah, o top. Vixe. Sobrou grana, vou começar esse outro aqui. Bora, tio. Adoro uma boa camisada. Tô indo, tô indo, tô indo. Cheguei, hein? Cheguei, hein? Vou abastar aqui. E deixaram o sapo pra mim. Você está pedindo pra ser reportado. Oi? Você está pedindo pra ser reportado. Que nada, velho! Tô aqui jogando cegados, pegando e matando os bichinhos do mato aqui, ó. Não tem escopo, não tem escopo. Só os bichinhos, só. Deixa eu ver. Ah lá, velho! Tô tirando que nem uma atralhadora agora. Saca só! É muita coisa. Vou fazer o head, tá? Ah, vai só. Deixa eu ver. Olha lá, velho! Me tranca esse head. Muito massa. Muito massa. Não, com uma arma dela. Eu acho que você não tinha uma arma dela. Mas não tem Lifesteal ainda. Será que tem um script tão forte? Nossa, velho! Você não é capital de Roraima, mas é uma boa vista. Meu Deus! eu não vou usar no tinder essa última que eu usei sua no tinder mina sai correndo e aqui ó que daqui a ó ó ó ó ó aqui pegou o que o filho da mãe é de vaca é a vaca louca Ela foi seca no drible ali. Quer ver um bruto de maio? Ah, depois de pegar aqui, desculpa, é fácil. Chega. Vamos investigar. Vou levar o bote aqui. Por que os caras não desistem? Está muito fácil, cara. Não estou tendo adrenalina nenhuma aqui. Não, mas ele quer perder com honra. Perder com honra, você não pode dar sumido. Olha a Chivana aqui, olha. Vai na cala. Olha, o Morgana chegou também. Ah, bora correr aqui, velho. Vamos roubar uns bichos ali. Vamos roubar uns bichos da Jeno. Ah, verdade. Vamos enrolar os caras. Boa. Um aliado, fui. Ah, não estou morto, velho. Ixi, sobrou 20 caras aqui pra me pegar, velho. Vai correndo. Run. Run, Forrest, vai. A Diana tá vindo. A Diana Jones. Caralho, eu estou com 60 pontos, velho. De coisinha? É. Pô, louco, velho. Dá para fazer as melhores tropas. Ah, sim. Ataque aqui. Um, dois, dois. Eu fiz habilidade. Preciso. Ah, esse também está querendo demais, né? Vai, cara. Dragão? Bora. Estão lá, hein? Gol, gol, vai. Chegar o Thanos. Ah, bolado daqui. Ah, me mataram, Zeus. Como você deixou isso acontecer? Nossa, eu morri, Camila. Agora eu senti um desafio no jogo. Agora vai ficar legal. E a gente não cuidar não tem graça. A Diba, que boa. Me neutralizaram. Fiz nada também nessa luta. Fui para cima achando que o jogo estava ganho. Nossa, estou com 17 pontinhas. Deixa eu comprar umas paradas. Fazer dano. Dois pontos agora. Ai. Deixa eu ver. Levar aquele bote louco lá. Não sei o que eu faço. Infinity ou Blood? Poder usar. Ah, não. Trindade. Preciso. 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 Deixa eu pegar lá. Ah, mentira. Double hit aqui, velho. Nossa, eu fui na sagacidade. Eu vi que você veio com maldade no olhar. Neutralizado. Vamos lá. Bora, pô, bora. Procure não ficar muito tempo parado. Ah lá. Tem um preto ali, ó. Aqui. Rapaz do céu. Eu tenho instrumentos para esse trabalho. Não sei que agora a gente ia brilhar. Eu achei que era o triunfo também. Ah, pássima. Vamos lá. Um coitinho. Ai, pássima. Ah, com o meu Deus. Deixa eu ver. Eita, bora! 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 Eita, bora!